Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pulei tomar a vossa e assento. Nós cumprimentamos isso a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós sempre é uma alegria. Estamos na casa do Senhor para cultuar Ele. Quem está alegre aqui hoje com Jesus? Quem está alegre? Nossa, a igreja toda está alegre, né? Graças a Deus. É muito bom servir ao Senhor. Eu louvo a Deus por tudo. Desde já queremos agradecer a direção da nossa igreja, né? O pastor Léo, o pastor Fabrício, o pastor Rogério Barreto. Que nos comissionou nesta noite a falar algo com os irmãos. Nós vamos ler um versículo que se encontra em 1ª Reis, no capítulo de número 18. Aleluia. Como estamos no mês profético, esse profeta, ele... Eu amo ele. Quem conhece o profeta Elias? Você já viu falar do profeta Elias? Deixa eu ver. Quem sabe o que marcou o ministério do profeta Elias? Alguém sabe? O fogo! Duplo! Aleluia! Glória a Deus! 1ª Reis, no capítulo de número 18. E o versículo de número 21. Aleluia! Diz assim o versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse... Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Agora diga comigo essa frase aí. Eu quero que você... Fala comigo bem alto essa frase aí. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Eu quero falar com os irmãos aqui. Vamos dialogar com a presença do Espírito Santo aqui. Sobre pensamentos. Hoje aqui nós... Poderíamos dizer que teríamos aqui... Uma 100 pessoas ou mais. E eu quero que cada um de vocês que aqui estão cultuando ao Senhor. Vocês têm um pensamento. Vocês entraram com um pensamento. Ou vocês estão pensando agora. O que é que esse irmão vai pregar? O que é que esse irmão vai dizer? Estão pensando no que você ficou em casa? O que eu tenho que fazer amanhã? Alguma coisa, quem sabe, a sua mente... Está agora... Numa vibe de um pensamento. Aleluia. Mas eu quero nessa noite... Trazer a vocês... Uma ideia... De um pensamento... Firme. Um pensamento que está firmado em Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vou falar aqui em pensamentos... Que existem vários... Pensamentos. É o tipo de nome de pensamento. Tem pessoas que pensam positivo, pensam negativo, pensam crítico. São inúmeros. Eu notei que eu não vou falar... Porque eu vou pregar só até a minha noite. Aí não deve dar tempo de eu falar tudo. Aleluia. Aleluia. Então... Nós vamos ver que existem inúmeros pensamentos. Mas não é isso assim que eu vou pegar. Mas eu quero que você garra aqui agora que você está aqui nesse culto. Paulo. Primeiro culto do ano. Você está com vários pensamentos. Já pensou? Já foi dito aqui tanta palavra profética. Tivemos uma vigília abençoada. Enfim. Você já está pensando. Você já está projetando como é que vai ser o 2024. Como é que vai ser o janeiro profético com os irmãos 15. Não. Sua mente já está mil. Já está andando. Vivemos pensando. Mas aqui eu quero trabalhar com vocês em rápidas palavras. Em um contexto. Onde estava uma nação. O povo de Israel. Vivendo um momento. Lá atrás do capítulo de número 16. Você vai ver. O povo está vivendo um momento de seca. De sequidão. E neste momento estava reinando na terra. O rei Acabe. E este rei. O que ele vai fazer? Ele vai casar-se com a mulher com o nome dela. Ele se chama Jezabel. E ele casa com essa mulher. Só que este casal. Está reinando em um lugar. Denominado o que? Israel. É o de Deus. O povo de Deus. Este homem. Quando ele casa com Jezabel. E ela vai chegar. Eu vou adiantar na história. Para onde nós queiram chegar aqui. Porque no capítulo 16. Você vai ver. Que ele vai casar com Jezabel. O versículo 16. O capítulo 16. E o versículo de número. Olha só isso aqui. O versículo de número. 33. Também a Acabe fez um bosque. De maneira que a Acabe fez muito mais. Para irritar ao Senhor. Deus de Israel. E todos eles que foram antes dele. O camarada. quis ser o pior de todos. Quis ser o pior de todos. E casou com uma mulher. Que ela adorava um outro Deus. E agora este casal. Vão governar. E vão reinar. Um lugar onde Deus reina. Um lugar onde Deus reina. Um lugar onde o povo está acostumado. A dizer glória a Deus. E aleluia. Uma nação que está crendo. E vendo. O que Deus já tinha feito por eles. Então essa mulher de Isabel. Eu vou adiantar aqui. Vocês entenderam o meu raciocínio. Eles se casam. E quando eles chegam. Jezabel tendo a sua adoração. A um Deus diferente do que existia em Israel. O que essa mulher vai fazer. Juntamente com seu esposo. Um lugar onde se diz. Deus é poderoso. Um lugar onde Deus cura. Um lugar onde Deus batiza. Um lugar onde Deus é tudo. Vai vir uma mulher e uma Raquel. Com uma ideia totalmente diferente. Do que está sendo vivido no lugar. Ok. Ela vai tentar inserir em Israel. A adoração a um outro Deus. E quando ela vai chegar lá. Ela não vai ver ninguém adorando a Deus. Com licença. Ela vai chegar lá. Não vai ver ninguém. Adorando a Baal. Ninguém se prostando ao Deus dela. E quando ela vê isso. Ela fala. Opa. Tem um negócio errado aqui. Ninguém adora o Deus que eu sirvo. Acabe. Olha. Não. Não pode ficar assim. Vamos criar aqui uma forma. Que eles venham adorar o meu Deus. E eu disse ali lá atrás. Eles fizeram um altar. Fizeram um bosque. Fizeram de tudo com a estátua de um Deus Baal. Só que no capítulo de número 18. Vamos caminhando. Israel. Ele está vivendo um momento de crise. E o profeta Elias vai dizer para Acabe. Olha. Rapaz. Ele é cheio de Deus. Vai ficar três anos sem chover neste lugar. O homem estava cheio de Deus. E ele disse. Vai ficar três anos sem chover. E agora. Crise. Sem chuva. E a mulher tentando. Inserir uma adoração diferente. Oh. Aleluia. O que ela poderia fazer para interferir nisso? Ela poderia de primeiramente. Trabalhar na mente. De quem? Dos profetas. Daqueles que serviam ao Senhor naquela época. Segundo. Ela poderia. Matar os profetas. Que assim. Diminuir as pessoas. Que se vier o Jeová. Iriam prostar a Baal. Ok. Ela tinha opções. E ela começou a trabalhar em cima disso. Só que até. Chegar um grande momento. Estou adiantando a história com vocês. Que nesse momento de crise. O Senhor levantou o homem. Que é o profeta Elias. Que eu estou pregando nele aqui. E ele viu que o povo começou. A ir para o lado. De Jezabel. Fizeram estátuas. Fizeram altares. E começaram também a adorar a Baal. Só que Elias. Vai ter um outro encontro com a Acabe. É no capítulo 18. E ele vai dizer para a Acabe. Olha. Vai chover. Só que. Acabe. E o povo não acreditou. E nós vamos ver aqui. Um grande momento histórico da Bíblia. Que todos vocês conhecem. Que é quando Acabe. Ele está nessa situação. E Elias. Vai chamar os profetas. Vai fazer um desafio. Lá no Monte Carmel. Todos vocês conhecem a história. Para decidir. Qual é o Deus. Que iria se manifestar naquele momento. Estou falando de um profeta. Iria enfrentar 850 profetas. Deixa eu dizer. Sempre vai ter um com coragem. Sempre vai ter um com coragem. Para defender o reino de Deus. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter uma nação. Sempre vai ter um povo. Um lugar. Que vai defender Deus. E todos conhecem a história. Lá do Monte Carmelo. O que foi colocado. Só que Eliseu vai dizer. Olha. Vocês que adoram o Deus de Baal. Vocês vão se apresentar primeiro. E o Deus que. Responder. É com fogo. Esse é o Deus. Aí abriu. Estou adiantando. Capítulo 18. E o povo clamava. E os profetas clamaram. Desceu fogo no povo. Na aclamação. Dos baalitas. Hã? Não desceu fogo. Então Eliseu vai fazer o seu momento. Colocaram todos. Os elementos. Lá no monte. O corrego. E ele pede. Põe água nesse corrego. Para mim aí. O fogo já não estava pegando o seco. Agora o fogo vai pegar no molhado. O fogo não estava pegando o lugar seco. Agora Eliseu põe água. E nós vamos clamar. Aleluia. Ele exclama. O que é que desce do céu? Não, não. O que é que desce do céu? Fogo. E consome tudo. Até as pedras são consumidas. O fogo destrói tudo. Oh, aleluia. E agora aqui nós vamos começar alguma coisinha aqui. E o fogo consumiu tudo. Aleluia. Oh, glória. O versículo 21. Vai dizer que Elias vai chamar o povo. Porque o povo está cocheando em dois pensamentos. Se você serve a Deus, segue-o. Se você serve a Baal, segue-o. Só que naquele momento o povo ficou caladinho. Você já viu que tem momento que tem pessoas que se calam com relação a alguma atitude? Tem pessoas que não tomam partido. Não vai nem para lá e nem para cá. Ele não vai para lugar nenhum, irmão de Nelson. Só que Elias tomou um partido. Aleluia. Elias tomou um partido. E agora quando ele toma partido, E que o fogo do céu cai e queima tudo aquilo. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Aleluia. Povo calado. Imagina. O povo vendo tudo aquilo acontecer. Elias vai chamar o povo para bem pertinho. Aí o povo mande Nelson. Conseguiu ver tudo? Uau. Então, quem é Deus? Aí nós vamos ler um versículo aqui muito especial. Deixa eu achar aqui. Olha só esse versículo. Eu tinha marcado. Olha só. Versículo de número 39. Caiu o fogo do céu. Tu vai entender aí. Queimou tudo. Queimou a lenha. Queimou as pedras. Queimou o pó. Lambeu a água. E vendo todo o povo, Caiu sobre ele os seus rostos e disse. Olha só. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu estou adiantando, hein? O povo percebeu e viu que ele é Deus. E que Deus de Barão não é nada. Deixa eu fazer aqui um ponto e vírgula. Quem é que serve a Jesus aqui? Todos. Você sabe quem é o seu Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve, meu querido? Deixa eu dizer para você. Nada pode tirar essa certeza do seu coração. Não se deixe vender com a doutrina de Jezabel. Se você não está vivendo isso aqui, está mastigando o que Jezabel prega. E o Deus que Jezabel prega, não cai fogo no céu. Ele não ouve. Ele não fala. Ele não age. Ele não tem sentimento. Mas o Deus que nós pregamos aqui, e o Deus que nós servimos, Ele ouve. Ele fala. Ele tem resposta. Ele cura. Ele batiza. Ele restaura. Aleluia. O nosso Deus, Ele é vivo. O povo percebeu. Só o Senhor é Deus. E agora? Como é que ficou o pensamento do povo? Aí a resposta. Só que quando Ele vai reunir o povo, rapaz, vocês estão em duas. Não! Oh, meus amados irmãos. A minha palavra nesta noite é de fortalecimento para vocês. Você precisa, a cada dia mais, entender que o Deus que você serve, Ele é poderoso. Só que existe um elemento lá de fora, que é o inimigo. Ele quer tirar tudo de nós. Satanás. Então, presta atenção nisso. Ele vem matar, roubar e destruir, irmã Débora. E tem gente aí, comprando essa ideia. Como assim? Está cocheando em dois pensamentos? Está pensando o que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Onde estão os que creem que Deus vai fazer aqui? 2024, Deus vai fazer. Deus é. Deus faz. Deus é real. Deus é poderoso. Para que ficar pensando negativo? Por que ficar pensando errado? Não, não, não. Quando você está fazendo isso, você está cocheando. Você está mancando. Você está vacilando naquilo que você sabe que é real. Era uma nação inteira. Deixa eu dizer. Tem tantas pessoas. Inúmeras pessoas. que deixam de viver algo extraordinário da parte de Deus. Por que que eu cheio? Porque o pensamento não é positivo. Será? Meu Deus. O pensamento, ele acaba com o psicológico de muitos. o pensamento trabalha no emocional. Tem pessoas que não conseguem parar. Isso, meu Deus, como é? Irmãos, eu estou aqui pregando um Deus que é vivo. Aleluia. Um Deus que não altera em nada e não dorme. O nosso Deus, ele não dorme. Fica pensando. Ah, irmão Lúcio, mas já tem cinco anos que eu estou orando por isso. Ah, irmão Lúcio, já tem dez anos que eu estou nessa luta. Oi, irmão Lúcio, você sabe, você não conhece a minha história. A sua história é bem menor do dono da história que é Deus da sua vida. O tempo certo Deus vai fazer. As pessoas se levam pelo ensinamento de Jezabel. É. Começa um doer a outro Deus. Começa a se oscilar. Mas nessa manja eu venho aqui como um profeta de Deus aqui nesta casa. Dizer para você que o Deus que você serve, ele é real. Ele faz, ele trabalha na mente, ele trabalha no corpo físico, ele altera o estado, ele altera tudo. Eu não sei como você está aqui nessa manja pensando. Meu Deus, quem pensa, não, não, tira todo o pensamento negativo, meu querido. Pensa positivo, pensa forte, porque o teu Deus é forte. O teu Deus não é mau. Aleluia, não coxinha em outros pensamentos. O profeta precisou trazer aquela força, quem sabe que o povo está precisando. O mundo que nós vivemos hoje Mr. Jordan. É o mundo da influência, pastora Suena. E a influência do mal parece a que mais que sai vitoriosa. As pessoas vêm com influências mais e as pessoas compram rapidinho. O pessoal lança a influência, é na moda, é na forma de expressar, é na forma de falar, e as pessoas compram rapidinho. rápido, rápido, rápido compra, mas quando estamos falando daquele que tudo pode, parece que se torna difícil as pessoas entender e esperar que Deus vai fazer. Estamos num janeiro profético. O pastor Rogério já deu aqui a palavra-chave que tudo é segundo hoje. se você não crer, não vai ver. Se você não crer, não vai acontecer. Tem que crer. Crer somente se fluenciam. aí você vai dizer para o professor, rapaz, olha, Deus é bom, Deus é isso. Espera, acalma o seu coração. Mas é tudo certo. Isso vai passar. Isso é só o momento. Aí a pessoa para e olha, parece que não consegue enxergar, não consegue sentir a realidade do poder que Deus tem. Aí ele desanima, ele fica fraco, ele para, aí olha, arruma curva nenhuma, arruma curva em outro e mais não sei o quê, é por causa disso. E se deixe se influenciar. Hein? Que tal nós começarmos a ser influenciadores de coisas boas do reino de Deus, hein? Que tal nós, gente sempre, comunhão e excelência, começar a influenciar pessoas nos seus pensamentos? Quem sabe nós começamos a navegar com pessoas e mudar a ideia deles? E não sermos influenciados por ninguém? imagina alguém dizer para você que o teu momento, que a tua história, enfim, que o teu problema, que a tua crise, que a sua enfermidade, ela não vai ser resolvida e você mastigar isso? mas nesta noite eu vi aqui como o cerco do Senhor. Estou falando para pessoas aqui inteligentes, para pessoas que têm uma mente sadia, aquele que tem uma mente sadia, ele produz muito mais. Uma mente sã e perfeita traz resultados sensacionais. Uma mente sadia fortalece você mesmo, você se sente bem, você amanhece bem, você come bem, você veste bem, mas quando você está com pensamento mal, com pessoas pensando baixo, pastor Diego, fica chururu, não se arruma, não, nesta noite Jesus Cristo está aqui, e este mês está chamando a cada um de nós para vivemos coisas reais da parte de Deus, e a minha palavra é essa, não coxie em dois pensamentos, não coxie em dois pensamentos, se vou ou se não vou, fico ou se não fico, vai ou se não vai, eu quero, eu não quero, não, 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 não deixe a sua mente ser oscilante, não deixe a sua mente oscilar, irmão Lúcio, nós estávamos num dia de sempre em Roma, e alguém pôde dizer para nós, porque foi direcionado uma palavra no nosso debate, e essa pessoa depois disse, como é que eu posso fazer isso? A pessoa questionou, como é que ela poderia fazer, ela tem a presença de Deus? Sabe o que é isso? Tem pessoas que estão dizendo, diziam para ela, não tem como, não tem jeito, e ela querendo saber, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver isso? Ei, isso é real, meu querido, tem pessoas com as mentes oscilantes, tem pessoas vivendo problemas emocionais, enfim, várias áreas, tem hora que você vai pensar que Satanás vai agir, ou nosso inimigo, ele vai agir de uma forma, é onde todas as pessoas podem ver, não senhor, primeiro lugar que ele vai aqui na mente da pessoa, é no emocional, para qualquer ir para baixo, mas eu vi aqui como servo de Deus aqui nesta noite, incentivar a você a crer no Deus que você serve, isso aqui não é palavrinha para a foto, não, não, isso aqui é uma realidade da palavra de Deus, o povo pode contemplar e ver, realmente, este é o Deus verdadeiro, realmente, este é o Deus que tudo pode, realmente, este Deus faz, realmente, este Deus é, realmente, este Deus está aqui, realmente, este Deus faz, aleluia, o nosso Deus, ele é poderoso, para quebrar as correntes, para tirar o mau pensamento, quebrar com o homem de macumbaria, pensamento contrário, satanás, tem que sair de retirada, satanás, não tem poder na sua vida, a não ser que você dê uma brecha para ele, do contrário, o que reina em você, é o Espírito Santo de Deus, e quem é maior que o Espírito Santo de Deus, não tem inferno, não tem inimigo, maior do que o Espírito Santo de Deus, meu querido, e este Espírito, ele vive em você, não se deixe levar, não se deixe a sua mente vazar por aí, se você perceber, que no seu âmbito de pessoas que você convive com elas, está pensando mal, não crê na fé que você procede, ei meu querido, diga para ele, o Deus que eu sirvo, ele é real, crê você ou não, tu vai ver na minha vida, o que este Deus vai fazer, não mastiga, o que ele vai dizer para você, não, não entenda, não, 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 diga, você vai ver, é você mesmo que vai ver, o texto foi muito claro, o povo inteiro, o povo, o fogo do céu caiu mesmo, queimou tudo, aleluia, esse Deus está aqui nesta noite, é o mesmo Deus de Elis, é o Deus que está aqui hoje, e fogo do céu pode cair aqui hoje, quebrar tudo, quebrar as correntes, fortalecer você, aleluia, o nosso Deus é real, o nosso Deus é real, então meu irmão, não se deixe se oscilar, com pensamentos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, quando for orar, lembra do Mão Lúcio, Mão Luciana, Mão Miqués, Mão Radassa, lembra de nós nas suas orações, nós carecemos das orações, eu conto com vocês, aleluia, eu conto com vocês, não deixe, não deixe de Isabel mudar, aquilo que você projetou no seu caminho, não, não deixe, eu estou repetindo isso aqui, pensamento negativo, pode acabar o culto, abriu a porta, pegou o abençoado telefone, já viu aquela mensagem, parece que tudo que você ouviu, foi para a água abaixo, mas no nome de Jesus Cristo, mensagem nenhuma de Satanás, vai chegar na sua casa, vai chegar no seu celular, vai chegar na sua vida, porque você está com Jesus, e Ele é o Senhor, o Deus da vitória, eu agradeço a oportunidade, aleluia.